Item 15, processo 48.574.48.2007.24 Análise do termo de intimação número 1 de 2013 da SFG com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para a implantação e exploração da PCH Salgueiro pelo descumprimento do cronograma da usina. Diretor relator, doutor André Pepinoi. A resolução 1111 de 2007 autorizou a Juro Mirim Energética a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Salgueiro. Então nós tínhamos uma data de previsão de operação comercial da unidade geradora para 10 de setembro de 2010. Em 15 de junho de 2009, a SFG emitiu o termo de intimação número 3 opinando pela revogação da resolução 1001 de 2007 em razão do descumprimento do cronograma. Em 25 de janeiro de 2011, por meio do despacho 182, a diretoria colegiada da ANEL não acatou a recomendação da SFG para revogar a autorização e determinou a SCG analisar pleitos de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro a ser proposto pelo autorizado. E pela correspondência de 13 de junho de 2011, autorizado encaminhou o novo cronograma de implantação da PCH Salgueiro no qual estimava a obtenção da licença ambiental prévia para 13 de junho de 2013 e o início da operação para 15 de agosto. Na 35ª reunião pública, de 18 de setembro de 2012, a diretoria da ANEL, ao analisar o pleito de alteração do cronograma de implantação, decidiu, por intermédio do despacho de 2014, determinar que a análise do pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro fosse precedida da obtenção da licença ambiental e encaminhar os autos à SFG, isso aconteceu em dezembro de 2012, caso a licença ambiental prévia não tenha sido expedida, para que seja avaliada a diligência junto ao jurumirim e eventual cabimento de emissão de novo TI. E assim, 25 de janeiro de 2013, foi lavrado o TI, agora de número 4 de 2013. E, mediante a correspondência de 14 de fevereiro de 2013, a autorizada manifestou-se no termo de notificação, afirmando que iniciara as tratativas com a nova administração da Prefeitura de Salto e que, através de ofício, solicitara a autorização para dar andamento ao processo de licença ambiental e que aguarda a manifestação da Prefeitura. A SFG, em 24 de julho de 2013, reportando-se à correspondência número 4, determinou que a Jurumirim apresentasse informações atualizadas acerca das tratativas com a Prefeitura de Salto, que é o município de São Paulo, no intuito de viabilizar o licença ambiental e a implantação da usina. Em resposta, a Jurumirim esclareceu que, até final de 2013, será concluída a revisão do plano diretor da Estância Turística de Salto e as novas diretrizes viabilizarão, então, a emissão do certificado de uso do solo e a certidão de anuência ao empreendimento. Em 6 de agosto de 2013, com amparo nos artigos 11, 27, 28 e 29 da meia-3, emitiu-se, então, o termo de estimação número 1-2013, opinando pela revogação da resolução autorizativa da PCH Salgueiro. A Procuradoria foi incitada a se manifestar e o fez em 7 de outubro de 2014, pelo parecer 457, e concluiu em convergência com a SFG que o empreendedor poderia ser considerado como responsável pelo atraso no cronograma. A Procuradoria, todavia, recomendou que, diante do decurso de mais de um ano da análise dos fatos que levaram a SFG a sugerir a penalidade de revogação da autorização, a diretoria, após ouvido o interessado, avaliasse a viabilidade de impor, então, a implantação do empreendimento em novo cronograma, aplicando-se ao empreendedor mútuo por ter descumprido o cronograma em vigor. E, por meio do Memorando 148, de maio de 2015, a SFG reafirmou que o cronograma da PCH Salgueiro se encontra atrasado sem previsão para entrada em operação comercial. Acrescentou que a usina ainda não possui licença ambiental de instalação e as atividades decorrentes desse documento estão pendentes por parte do autorizado. E ressaltou que o agente não está enviando ao anel o relatório de progresso da usina. É o relatório. A procuradoria trata a seguir da análise do termo de intimação da PCH Salgueiro. A procuradoria exarou o parecer nesse processo, que foi o 457 de 2014. Entendeu a procuradoria que, de fato, o empreendedor podia ser considerado responsável pelo atraso no cronograma, portanto, poderia se prosseguir com o processo de revogação da autorização. Apenas pelo decurso de prazo, sugeriu que fizesse ou uma oitiva do agente ou uma avaliação de a possibilidade de aplicação de uma penalidade alternativa. Mas, essencialmente, entendeu a procuradoria pela possibilidade da aplicação da penalidade de revogação. Então, na manifestação do termo de notificação, a Jurumirinha Energética sustentou que o descumprimento do cronograma decorreu de eventos alheios à sua responsabilidade, fato do príncipe. Justificou que o atraso decorreu de problema no licenciamento ambiental devido à negativa por parte do município de Salto na concessão de certidão de uso do solo em razão de modificação do plano diretor do município, que impediria a instalação da PCH. Alegou ainda que adotou todas as medidas a seu cargo, descrevendo-as e que o município de Salto havia passado por troca de gestão e um novo governo teria assegurado interesse na implantação do empreendimento. A esse respeito, ressalta-se que o julgamento que resultou no despacho 182, a diretoria da NEL já havia isentado a Jurumirinha da responsabilidade pelo atraso no processo de implantação em razão da negativa da Prefeitura de Salto, conceder a certidão de uso do solo exigida pelo órgão ambiental estadual no processo de licenciamento. E, com efeito, aquela decisão determinou que fosse cancelado o termo de intimação, no qual a superintendência opinava pela revogação da autorização por descumprimento do cronograma e analisada a proposta de novo cronograma apresentado pelo empreendedor, contemplando o tempo que entendia necessário para viabilizar e implantar o empreendimento. E, além disso, o despacho 2914, de 12, determinou que a licença ambiental prévia deveria ter sido obtida em dezembro de 12, conforme o cronograma apresentado pelo autorizado. O voto condutor do despacho 182, de 2011, mencionou expressamente que o município de Salto não dispunha de competência para impedir a implantação do empreendimento de geração utilizando o bem da União, e transcreve certo do voto do relator que denota esse entendimento. Ocorre que, mesmo após ter sido expressamente consignado em decisão da diretoria da ANEL que o ópice apresentado pelo município era descabido, o empreendedor permaneceu tentando obter a certidão de ocupação do solo apenas na via administrativa, deixando outra vez que o prazo fixado pela ANEL se escoasse sem que o empreendimento fosse implantado. A esse respeito, a Procuradoria observou que, uma vez que era de conhecimento do empreendedor o entendimento expresso da ANEL no sentido de que o município estava colocando ópice ilegal no empreendimento, era exigível que a autorizada adotasse as medidas judiciais destinadas a levantar tal ópice. Fisa-se que a implantação do empreendimento no prazo era obrigação doutorizada, sendo a gestão de tal implantação de sua conta em risco. Ademais, o ópice colocado pelo município era de conhecimento do empreendedor quando pediu a prorrogação do cronograma, portanto ele sabia que era sua obrigação lidar com tal restrição dentro do novo prazo estipulado, e diante disso não há que se falar em evento imprevisível ou extraordinário. A Procuradoria acresce em encaminhamento nesse sentido e, portanto, acompanha-se a conclusão da SFG e da Procuradoria Federal de que se pode responsabilizar o empreendedor pelo atraso da implantação da PCH Salgueiro. A Procuradoria recomendou, contudo, ser útil indagar ao empreendedor acerca da viabilidade da implantação do empreendimento no momento atual, ou seja, analisar-se com o decurso do tempo os óbitos da implantação desapareceram ou não, instado a se manifestar, a SFG afirmou que a PCH Salgueiro encontra-se com o cronograma atrasado e sem previsão de entrada em operação comercial de suas unidades geradoras, a usina não possui licença ambiental de instalação e as atividades decorrentes desse documento estão pendentes por parte do autorizado, e que o agente não vem cumprindo a determinação da SFG no que compete ao evio do relatório de progresso da usina, motivo pelo qual a fiscalização não possui informações atualizadas a esse respeito no processo de obtenção da licença, tal liberação do projeto pelo poder municipal e das demais atividades por parte do autorgado. E dessa maneira, diante da recomendação da SFG, considerando que não existem fatos novos sobre a implantação do empreendimento, conclui-se pela revogação da Resolução Autorizativa 1111-2007. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-007-448-2007-24, voto pela emissão de resolução autorizativa, como uma minuta anexa, a fim de revogar a Resolução Autorizativa 1111, a qual autorizou a Juro Mirim Energética estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Salgueiro, no município de Itú, no estado de São Paulo. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, conforme lido pelo diretor relator. Próximo item.